Alô Minas, olha o Eder começando o gol contra do zagueiro Emerson do time do Goiânia. Veja de novo, 76, molequinho Eder. A goleada tá aí no placar, América, Coelho 6, Goiânia 0. Olha o Eder de novo, ele cruzou o goleiro do Goiânia, saiu mal e Marcão fez de cabeça. América 2 a 0, vesta do grandalhão Marcão que foi técnico da esportiva de Guaxupé no sul de Minas Gerais também. O Marcão que faria também o terceiro, tá aí, ele recebeu na entrada da área, dominou e fez um golaço por cobertura. 3 a 0 para o Coelho em cima do Goiânia no Mineirão em 1976, mas tem mais, ó. Quarto gol, depois da falta na trave, Eder Aleixo ficou com a sobra e chutou quase sem ângulo. O Eder já era ótimo, o goleiro aceitou, América 4 a 0. Vamos ver de novo aí, mais uma vez na trave, olha o Eder chegando, bimba, vamos pra aí. O goleiro quase pegou, né, coitado? Tá 4 a 0, vamos ao quinto gol, tá aí. Marcão domina na meia lua e bateu forte, rasteiro, estava fácil demais. América 5 a 0, Marcão hoje deve estar com uns 15 metros de altura e pesando 3 toneladas. Jogou no São Paulo, na Ferroviária, fez gol pra tudo quanto é lado. Fechando o placar, gol de Eder, falha de novo do goleiro. Agosto de 76, no Mineirão, América 6 a 12, a Goiânia 0.